Bom dia pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira, boa semana pra vocês. Pessoal, hoje, bom, pedi desculpa primeiro, mais uma vez, né, a gente vai ter um acompanhamento musical, mas vai vir a calhar, porque no vídeo de hoje, exatamente, a gente vai falar sobre a música e a influência que a música pode ter na gente, na sociedade e também a influência do ocultismo na música, tá, que é um tema muito legal, vai ter uma série longa aí, vão ser vários vídeos, porque é bastante coisa pra falar, pra explicar direitinho pra vocês. Antes, né, como sempre, vou fazer aqueles meus anúncios, né, então primeiro, pra quem não leu os meus quadrinhos, olha, recomendo demais pra vocês o Aurora, o Comunhão e o Novo, né, um outro dia, tá, que o lançamento vai ser agora dia 28 aqui em São Paulo, mas que eu vou estar na CCXP, tá, na Comic Con Experience, quem for lá, me procura na mesa E14, tá bom, vou estar na E14, e também, quem quiser, eu posso enfiar pra você, né, autografado pelo correio, chega direitinho na tua casa, é só mandar uma mensagem no link que eu vou deixar aí pra vocês, tá, da página do Face, do Aurora, tá joia? Então, ó, três quadrinhos aqui sensacionais, tá bom? E uma outra coisa muito legal, que eu já falei no vídeo passado, mas de repente vocês não viram, é, ano que vem eu vou pra Israel, galera, eu vou levar um grupo de poucas pessoas pra Israel e pra Turquia, lugares que eu já fui, inclusive vocês podem ver no meu canal, aí no começo eu só fazia vídeo de viagem, de brincadeira, mas tem vários vídeos onde eu tô lá, nesses dois lugares, eu falo dos dois lugares, enfim, então eu vou levar esse grupo e quero te convidar, se você, eu acho que assim, é um lugar incrível, os dois, mas Israel, assim, principalmente é muita história, pessoal, muita história, né, você vai entender a civilização ocidental, na Turquia também, né, a gente pega a Turquia, enfim, né, durou o Império Bizantino, né, o Sacro Romano Oriental, durou mil anos a mais do que Roma, do que o Ocidental, por exemplo, né, quando o Ocidental caiu, eles ainda continuaram mil anos, então assim, muita história, muita coisa legal, a gente vem louco ali, com lugares todos das passagens bíblicas, então é sensacional, imperdível, vai ser em maio do ano que vem, tá bom, tem um valor bem bacana, dá pra você dividir em até 11 vezes, eu recomendo demais você fazer essa viagem, enfim, eu vou estar lá, além do roteiro normal que a gente faz, né, nos lugares, eu como, eu vou levar em alguns lugarzinhos diferentes, assim, que eu conheço, que eu gostei bastante, tá bom, vale a pena, então entra aí, pessoal, vou também deixar o link da Ômega Turismo pra vocês entrarem, conhecerem o roteiro, né, verem todas as condições, as formas de pagamento, e vocês já se programarem pra ano que vem, irem pra Israel e Turquia, tá bom, bom, vamos começar, é, vamos começar aqui, assim, pessoal, a música, né, como eu já tenho falado, ela é, primeiro, uma das coisas naturais do ser humano, né, você tem algumas, algumas teorias, por exemplo, como a do livro de Enoch, né, que é um livro apócrifo, que diz que foram os anjos caídos, os anjos que se rebelaram, né, que ensinaram aos homens a fazer música, é, que ensinaram eles a fazerem instrumentos, enfim, mas a música sempre, desde a Grécia antiga, desde antes da Grécia, na verdade, ela sempre esteve conectada a, a ritual, né, a ritual religioso, a, ao culto, tá, a sacrifício, então, a música, ela sempre, antigamente não se ouvia a música pra diversão, né, a música, ela sempre tá ligada à liturgia, tá bom, é, a música também, a gente tem a, talvez o, o primeiro teórico, hoje, né, que a, que a teoria musical moderna, fala, reconhece, é o Pitágoras, né, quem, eu já falei do Pitágoras várias vezes, porque ele é uma, ele é um cara importante, a gente estuda o Pitágoras na escola simplesmente pelo teorema de Pitágoras, né, que a gente, enfim, que já, ano passado, viu-se que os babilônicos, mil anos antes de Pitágoras, já conheciam essa fórmula matemática, mas, enfim, é, na idade clássica, vamos dizer assim, Pitágoras foi esse cara, esse matemático que, na verdade, era, ele tinha uma seita, ele tinha um culto, né, que ele misturava tudo, ele, pra ele, era uma religião, né, que os números traduziam o universo e, na verdade, traduzem, né, os números meio que são, né, a linguagem de Deus, enfim, tem várias coisas, os maçons, eles, eles estudam muito Pitágoras, adoram o Pitágoras e tal, mas, de qualquer forma, realmente, tem muitas coisas que, né, Pitágoras, ele, ele, ele sintetiza, e a música, ele tem uma teoria musical, essa, e a teoria musical que a gente vai falar um pouco, ela vem também de Pitágoras, que era um ocultista, então, pra começar, né, isso já tá super ligado. Agora, na questão de como influencia a gente, né, então, por exemplo, se você entra numa balada, né, e tem lá uma música, né, um batistaca, né, você vai ver que, de repente, tá todo mundo balançando, né, a pessoa meio que já entra no ritmo, né, ou, geralmente, em qualquer lugar, muitas vezes, você tem a tendência de, sem querer, se mover, acompanhar o ritmo, né, ou no pé, enfim, ou na cabeça, né, isso é uma coisa normal, então, de alguma forma ou outra, o som, o ritmo controla, né, o cérebro de todo mundo na sala, né, e faz com que todo mundo siga, né, meio que opere simultaneamente, né, então, a música, ela une esse comportamento em sincronia, né, tem uma brincadeira, que, na verdade, isso é de tribo africana, né, que todo mundo começa a bater palma, cada um num tempo, né, e no ritmo, daí dá pouquíssimo tempo que todo mundo começa a bater palma junto, em uníssono, né, ao mesmo tempo, isso é o quê? Isso é natural do ser humano, né, agora, como que isso é possível, né, então, a gente entende que tem alguma coisa inconsciente no nosso cérebro, né, que faz com que a gente se mova, né, ritmicamente nesse som, né, então, assim, mas será que existe algum, também algum processo já conhecido pela indústria musical, vamos dizer assim, e por quem manda na indústria musical que acaba usando ela, né, pra, de certa forma, nos conduzir, nos manipular, né, enfim, vamos ver, vamos ver. Então, assim, de acordo com a psicóloga, né, Anna Schirmer, ela relatando, né, as descobertas, né, na Sociedade de Neurociência, né, americana em New Orleans, né, Society of Neuroscience, em Nova Orleans, né, diz assim que esse som-ritmo, né, entre aspas, não apenas coordena o comportamento das pessoas em um grupo, mas também coordena o seu pensamento. Poxa, faz sentido, por quê? Porque se, se o som é vibração, né, se ele tem uma, ele tem onda, nosso cérebro funciona também por onda, né, como eu já falei, nós temos várias ondas cerebrais, alfa, beta, gama, teta, enfim, você tem várias, várias ondas cerebrais, essas, essas ondas também, elas podem, é, influenciar os nossos pensamentos, os processos mentais dos indivíduos e, por consequência, dos grupos onde esses indivíduos, né, estão inseridos, né, então, acaba, que acaba sincronizando, né, o pensamento de todos os indivíduos de um grupo, né. Isso a gente vê também no tal do comportamento de massa, né, enfim, em show, em um jogo de futebol, ou um evento esportivo, enfim, onde se você tem muita aglomeração, acaba-se, né, um padrão de comportamento se estabelecendo através de todo mundo, por isso que, por exemplo, no futebol também, todo mundo canta, né, geralmente você tem uma torcida organizada que canta, não é à toa que todo mundo se comporta da mesma forma, todo mundo levanta a mão da mesma forma, num show também, né. Enfim, essa descoberta amplia o poder, que já é conhecido, não é novo isso, pessoal, isso é muito antigo, para explorar os circuitos cerebrais que controlam emoção, né, os estados emocionais, né, controlam os movimentos físicos, né, se alguém está dançando, se alguém está pulando, né, se alguém está brigando, né, para realmente controlar, né, esses circuitos cerebrais e a percepção sensorial das pessoas, né. Então, essa descoberta ajuda a explicar como que, por exemplo, né, nas tribos, em toda tribo, você tem tambor, né, você tem algum instrumento de percursão que marca o ritmo, né, Enfim, então, nas cerimônias, né, na pagelança, né, você sempre tem, né, isso. Ou então, também, num campo de batalha, né, antigamente, você ia hoje mesmo no exército, ainda sempre se corre cantando, pessoal, isso é para marcar o ritmo, né, e para condicionar o cérebro, né, também é um tipo de pensamento, você vai ler, enfim, isso é uma outra questão para o outro dia, mas muitas vezes nas músicas que os soldados cantam, tem muita coisa ali que é... é demoníaca, é mesmo, tem muita coisa que eles falam do diabo, enfim, por quê? Porque, né, não vou entrar nisso agora, mas, enfim, então, antigamente, você sempre tinha o quê? Um exército, você tinha sempre um tambor, né, isso até... até a Primeira Guerra Mundial ainda você tinha, tá, marcando o quê? Para os soldados irem para a batalha também, né, Então, como eu já falei, também em adoração, em cerimônias, né, em cultos, né, você sempre tem música, né, porque essa música pontua o ritmo, pontua muitas vezes o ênfase das sílabas, né, onde tem qualquer tipo de invocação, ou proclamação, né, ou até dança, né, então, a música é... não tem como você desassociar a música disso, né. Vamos falar de um, né, ou assim, o Goethe, né, que é um... também foi um ocultista famoso, mas um cara que eu já falei aqui, um cara interessante da gente estudar, né, um autor, um filósofo, ele disse assim, música é arquitetura líquida e arquitetura é música congelada. Estranho, né, como que ele faz essa correlação entre música e arquitetura? Por quê? Porque as duas coisas mexem com matemática, só com números, tá? A música é número puro, pessoal. Então, mexe também com frequência, mexe com estruturas, tá? Na música você tem estruturas musicais, na arquitetura também, e você também mexe com espacialidade, querendo ou não, né? Então, ele fala que música, na verdade, é arquitetura ainda num estado líquido e arquitetura, né, é música solidificada, meio que concretizada no tempo e no espaço, né? A gente vai entender também um pouco mais disso, porque você tem, por exemplo, relação de constantes matemáticas, né? Você tem, por exemplo, o número de Fibonacci, tanto na música quanto na arquitetura, né? Você tem razões matemáticas, você tem proporções, né? Enfim, como eu disse, as duas coisas nascem na matemática, então o Goethe faz essa correlação, né? O número é o governante de formas e ideias e a causa de deuses e demônios, tá? Quem disse isso foi Pitágoras, né? Então, o número é governante de formas e ideias, é o que estabelece proporção e a causa de deuses e demônios. Interessante, né? Porque se número também é energia, pessoal, se a gente mede vibração por matemática, por constante matemática, quantas vezes uma coisa vibra, né? Desde energia, qualquer tipo de energia, né? Você usa a matemática para medir e para produzir energia, mas os antigos e eu, enfim, né? Até hoje, né? Você tem uma questão de que você evoca e a magia, basicamente, é isso, né? É o uso de, por exemplo, você tem um livro, né, de Salomão, quer dizer, que atribui a Salomão, chamado Clavícula de Salomão, onde existe uma série de desenhos, de encantamento com números, onde falava que Salomão conseguia, muitas vezes, escravizar um demônio para que esse demônio trabalhasse para ele, né? Isso é uma coisa que a agnose fala, mas, enfim, de qualquer forma, a gente sabe que Salomão, né, além de ter sido o homem mais sábio da história, né, porque ele pediu para Deus, Deus falou assim, o que você quer que eu faça para você? Em vez dele pedir ouro, pedir poder sobre os adversários, mas ele pediu sabedoria e conhecimento, então Deus deu isso para ele, mas ele, por causa dos vários casamentos com mulheres de outras culturas e religiões, ele acabou absorvendo, vamos dizer assim, o comportamento religioso, né, ele acabou se metendo com magia, com bruxaria, né, enfim, isso a própria Bíblia relaca, então, muita gente acaba dizendo que, né, que esse livro, né, a Clavícula de Salomão, é real, enfim, de qualquer forma, diz que como você também dominar as energias da natureza, o que, né, a Gnose fala, a Nova Era fala, energias da natureza que, na verdade, são demônios, né, enfim, no mundo antigo, né, dizia-se, né, que Pitágora, ele ajustava a alma das pessoas através da música e das cores, meio que ele fazia uma correção espiritual, né, através de música e através de cor, a gente também vê que cor também é, tem uma toda uma correlação com música, porque a cor também é uma vibração de onda do espectro, em vez de ser do espectro auditivo, né, é do espectro visual, né, é luz, né, a cor, então cada cor é uma frequência de luz, então tem uma relação exata com a música também, né, Então diz que o Pitágoras, ele sabia dominar isso e que ele conseguia curar as pessoas. Então, por exemplo, você tem histórias, né, que diz que, às vezes, tinha alguém que estava deprimido ou um cara que tinha sido traído pela mulher e estava revoltado ou caras que estavam, iam brigar e que Pitágoras, com a sua lira, que foi talvez o primeiro instrumento musical, tem uma coisa, ou a flauta ou a lira, né, mas ele, toda a teoria musical dele é em cima da lira, porque tem corda, né, então ele usava a corda, né, para fazer como um violão, né, então a lira antes do piano, antes da harpa, antes do violão, ela foi o primeiro instrumento, que ele usava esse instrumento o quê? Para influenciar as pessoas, tá, então, e isso, né, ele, bom, é bom lembrar, né, como eu disse, né, que em qualquer conservatório musical, até hoje você estuda a teoria musical dele, né, do Pitágoras, só que você não estuda, eu, né, na maioria, claro, se você pode até pesquisar, você vai encontrar gente falando disso, de como, a teoria musical não é só de música, mas ele ligava ela com magia, com astrologia, tá, cada nota era relacionada a um planeta, a uma hora do dia, a um dia da semana, a uma cor, enfim, tem toda uma correlação, então cada uma das sete cordas, né, a Líria tinha sete cordas, era ligada a um dos sete planetas, e também aos humores do ser humano, né, então, a Gnose sempre faz tudo isso, né, então, enfim, o Pitágoras é, né, um queridinho aí da nova era, e dos maçons, né, mas, isso a gente vai continuar falando, mas, pessoal, olha só, vamos ver biblicamente, então, a gente não pode esquecer, né, lembra que eu falei, Pitágoras, ele influenciava, as pessoas com a música, a gente vê isso na Bíblia também, né, em 1 Samuel 16, tem uma passagem que Davi, né, ainda novo, né, ele, você tinha, o rei era Saul, né, o Davi, ele ainda, ele já tinha matado Golias e tal, ele ficava ali na corte, né, mas, diz que o que que Samuel, que Saul era atormentado por um espírito mal, por um demônio, e que Davi, ele tocava a lira dele, né, a harpa, pra o que? Pra acalmar Saul, que Saul, às vezes, ele tava tão transtornado, que ele tentou até matar Davi, algumas vezes, ele pegava a lança e tacava, né, e diz que uma vez o Davi teve que desviar, que a lança cravou na parede, pra você ver como o cara ficava, mas a única coisa que acalmava ele, tirava ele da depressão, vamos dizer assim, era a música, então você entende, né, como, isso pessoal, sei lá, dois mil anos atrás, falava já como a música exerce um poder sobre a gente, como a música nos influencia, né, então a Bíblia também registra isso, né, então assim, a magia pessoal, né, ela, né, sempre como eu já disse, né, ficou então claro, que não só a ciência moderna, né, como eu disse da, da, da cientista, mas a magia, né, muito através do Pitágoras, das escolas de mistério, babilônicas, sumérias, egípcias, gregas, enfim, é, depois, da, do, da igreja, do início da igreja, vamos dizer assim, Jesus, enfim, os apóstolos, a igreja, que começou, né, o cristianismo começou a crescer, e começou a, a fazer um, vamos dizer, uma resistência, né, contra todas essas, essas, esses ensinos, né, da gnose, você tem um, um reavivamento dessa, dessa magia, que era praticada no mundo antigo, o que, na época do renascimento, né, e, né, no século XVI na Europa, então, renascimento por quê? Porque os próprios cabalistas, eles disseram, ah, não, agora a gente pode começar a praticar, então, eles, né, que contam, acabaram contando um pouco da história, eles, né, deram o nome que eles quiseram de renascimento, mas na verdade é isso, houve, né, uma busca aí de uma série de coisas que era praticada no mundo, no mundo clássico, né, de escola de mistério, enfim, e, e, essa, isso acabou se tornando uma espécie de filosofia universal, principalmente depois, né, no iluminismo com aí, né, o iluminismo maçom, da Royal Society, o pessoal pegando essas coisas que antigamente ainda eram magia, eram alquimia e tal, e tornando em ciência, né, e daí, né, acabaram, é, é, validando, vamos dizer assim, oficializando esse conhecimento como ciência, não mais como magia, né, enfim, mas é muito antigo, coisas como, por exemplo, né, harmonia das esferas, né, música das esferas, isso, Platão falava disso, né, e daí Shakespeare, né, no Renascimento, fala novamente, começa a trazer de novo esses temas da música das esferas, né, que é uma teoria pitagórica antes de Platão e depois de Platão, né, e de figuras, né, lendárias como Orfeu, Arion, né, e, enfim, tem gente que coloca até Davi nessa, mas, enfim, Davi é já da nossa linhagem, né, tradicional judaico-cristã, e não tem nada oculto, né, em Davi, né, mas, enfim, então, tô traçando aí pra vocês só uma, né, uma linha do tempo, né, pra vocês irem entendendo, né, Mas, tem, tem, na, 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 na teoria musical do, do Pitágoras, né, como eu disse, você tinha essas, esses sete modos, né, musicais, tá, agora, dois, principalmente, ficaram sendo os mais conhecidos, né, que é o, é o, o Iônico, e o, Érico, se eu não me engano, tá, que daí são o que? São escalas maiores e escala, escala menor, tá, as outras, ninguém mais usou, tá, inclusive, a igreja, durante muito tempo, ela, ela não permitia que algumas, é, escalas fossem usadas porque sabia do poder de influência, e, e, tinha uma, é, é a Lócria, se eu não me engano, que, inclusive, eles diziam que era usada pra invocar o demônio, então, é, isso durante muito tempo ficou sem, sem ser usado, né, mas, por exemplo, agora, a gente, depois, no começo do século XX, pessoal, isso que é importante pra gente entender o contexto musical que a gente vive hoje, muitas dessas escalas passaram a ser amplamente usadas, tá, e, através do, de, de estilos musicais modernos, vamos dizer assim, né, que nasceram no século passado, como o blues, como o jazz, como o rock, como o hip hop, como, um, é um desdobramento do outro, tá, se você for estudar mesmo, a origem desses estilos, um meio que desdobrou do outro, e, até hoje em dia, por exemplo, se a gente ouve, se você assobiar as duas primeiras notas, né, do, do, do Simpsons, do desenho, da abertura, o intervalo musical que você está ouvindo, né, o intervalo entre as notas é conhecido como trítono, tá, pessoal, esse intervalo musical, pra vocês terem uma ideia, né, até o século 18, né, se você dá um, dá uma pesquisa, era conhecido como Diabolos em música, né, então, o Diabo na música, isso em latim, é o, esse intervalo, pessoal, que é um, é meio macabro, ele evoca uma coisa macabra, e esse, esse intervalo, todo heavy metal, né, começando com o Black Sabbath, enfim, tudo, eles usam, porque ele traz um, ele traz, ele produz uma ressonância, tá, então, por exemplo, do outro lado, se você canta, também a música, né, brilha, brilha, estrelinha, né, ou até alguma coisa, é, pop, por exemplo, como a música, né, I'm Sorry Miss Jackson, do Outcast, né, uma música mais antiga, mas enfim, é um, é um hip hop aí, é, eles usam, o que é na música, um intervalo que é o quinto perfeito, que é, é o iônico, que eu falei que é a música harmônica, né, que ela, ela, que é o, o que a gente conhece, né, o, o, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sil, tá, dó, é, essa é a escala musical, é, por quê? Porque tem harmonia, tá, é, e a outra, né, que eu falei, ela, 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 produz uma, uma, uma angústia, um cômodo, tá, então, então, então assim, né, voltando, será que um intervalo musical pode, né, pode, né, uma escala musical, ela pode mudar a forma que a gente pensa, pode nos induzir a um estado emocional, será? Eu acho que sim, então vamos, vamos ver assim, olha, uma matéria no Scientific American, diz que sim, né, eu vou também, né, como sempre, eu vou deixar, né, os links de pesquisa na descrição pra vocês, então, o que que os pesquisadores fizeram, né, eles, é, já tinham essa premissa, né, e que consideravam a capacidade da música evocar estados mentais, altamente específicos nas pessoas, né, então, é, cada, cada, vamos dizer, escala musical, né, ela tinha essas características, é, que, algumas pessoas podem considerar bobagem, né, ou, ou, ah, não dá pra medir isso, mas, cada peça de música, né, que segue, obviamente, uma escala musical, tem o poder de provocar, né, e mudanças no padrão comportamental das pessoas, né, nos pensamentos e nas emoções, então, é, hoje em dia, né, você tem os grandes produtores musicais, que, eles conhecem tudo isso que eu tô falando, pessoal, tá, eles sabem muito bem fazer uma, uma música pop, que vai, aquela coisa que a gente chama de chiclete, vai grudar no ouvido das pessoas, e vai, parece que é uma hipnose, né, que a pessoa não, não consegue deixar de ouvir, então, os caras, eles sabem muito bem, né, de como manipular, né, tudo isso, e, historicamente, porque isso se estuda, né, então, assim, muitas vezes, numa música pop, né, num hit, né, eles, eles sabem de colocar uma respiração, né, eles sabem como ajustar um tom, né, eles sabem exatamente como, né, pontuar a música, né, principalmente essas de rádio, como a gente sabe, pra fazer com que, com que todo mundo fique ali grudado, então, você pode pegar na lista, né, daquelas dos, dos top, fora, né, da Billboard, por exemplo, né, que você pega as músicas mais tocadas, né, pode ter certeza que toda, todas elas, elas foram, é, produzidas, muito bem produzidas no estúdio, com caras que exatamente sabem, como manipular o que eu penso, né, então, como a gente, né, a gente tá falando, a teoria musical no ocidente, agora, né, tentando juntar todas as coisas, né, porque você tem, no oriente, você tem outras escolas musicais, tá, mas, a teoria musical do ocidente, veio através do Pitágoras, tá, que, é, pelos sete modos litúrgicos, né, ó, liturgia, é ligado ao que? A, a, a celebração religiosa, né, mas é como ele, como ele chamava, os sete modos litúrgicos, né, você tem apenas dois, que foram usados ao longo da história, né, a escala maior, a escala menor, né, que são os modos jônio e óleo, né, eu falei, óleo, né, enfim, confundi, mas são esses dois modos, o jônio e o óleo, que eram, ao longo da história, toda música clássica, se pegar, eram esses dois, esses dois modos, tá, mas, enfim, no século passado, né, no século XX, né, como eu disse, principalmente, com o blues, o jazz, o rock, né, e depois, né, pro heavy metal e pro hip hop, outras escalas foram trazidas de volta, né, e começaram a ser usadas, e, de repente, começou-se a ver a influência que essas escalas tinham, às vezes, pra, pra violência, às vezes, pra excitação sexual, e, às vezes, até pra um estado hipnótico, né, pra uma, uma viagem, pra um trense, tá, então, assim, a gente vê que não é à toa que houve uma grande mudança, um shift, né, uma mudança de comportamento social, né, no século passado, valores que sempre foram tidos, né, e mantidos, de repente, a gente começou a ver uma mudança, né, uma série de, 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 é, movimentos culturais, de rebeldia, né, isso junto com o uso de droga, isso junto com liberação sexual, então, a gente pega o mais famoso, que a gente pode pontuar, o movimento, né, nos anos 60, do movimento hippie, né, da contracultura, que, ao mesmo tempo, você teve um, nasci, um, né, começou-se a ler um monte de livros de ocultismo, mas uso de droga, liberação sexual, né, uso de, de anticoncepcional, aborto, tudo isso veio junto, pessoal, né, antes, você teve um pouco antes, nos anos 50, o movimento beatnik, que também tinha música, sempre a música estava envolvida, que também tinha uso de droga, os, os, jazzistas, a maioria era viciada em heroína, tá, muitos morreram por causa disso, né, é, e um pouco antes no blues também, todos, o que, é, que começaram com essa história mais, modernamente, a gente vai ver que na Idade Média já tinha, mas, com a história do tal do pacto com o diabo, de fazer um pacto com o diabo, pra, pra, ficar, ficar primeiro talentoso, bom músico, e depois, ficar famoso, ganhar dinheiro, né, então a gente começa a ver que, o que começou o que? A expressar materialismo, né, a gente vê hoje no, né, no rap, no hip hop, uma música puramente materialista, né, falando o que? De dinheiro, de usar, né, as mulheres como objeto sexual, niilismo, né, você tem a música, o, tanto heavy metal, quanto música industrial, né, quanto a gótica, uma música, uma música, né, que, que, leva a depressão, você tem rebelião, você tem o movimento punk, né, que é todo, o que é, se rebelar, né, enfim, então, de brutalidade, destruição, caos, né, sofrimento, morte, tudo isso começou, o que é ser trazido e vendido, nesses conceitos, pra juventude, através de música, né, e eu vou falar como, você fala, ah, você tá exagerando, Felipe, não, eu vou falar, né, eu vou, a gente vai chegar no black metal, enfim, histórias pesadas, pessoal, tá, é, mas enfim, então, a gente vê como toda a sociedade, né, mas especificamente os jovens, cada vez mais tem sido alvo, né, tem sido influenciado, né, a gente pega a questão do funk aqui no Brasil, né, a questão do, da sexualização, né, da, da gravidez na adolescência precoce, né, a letra do funk, né, o que promove, jovem, tudo isso, tá ligado, pessoal, né, e como isso influencia principalmente jovens, então, isso não é novo, pessoal, desde a Grécia Antiga, né, os modos musicais já estavam sendo utilizados, né, pra criar um tipo de música que influenciava de um tipo, de uma forma específica, né, então, esses modos, eles são muito bem definidos, eles são matemáticos, pessoal, é aplicação de uma, uma regra matemática, basicamente, né, segundo a situação que você quer produzir, o tipo de atmosfera, o tipo de influência que você quer produzir, né, então, Pitágoras, né, dizia que assim, um tipo de música específico, né, um tipo de modo, ele, ele, que ele, ele estava ligado a um determinado deus, tá, a, a, a adoração de um determinado deus no panteão politeísta grego, né, então, que na verdade a gente considera como demônios, né, que eles eram, o que eles chamavam de deuses, são manifestações, né, demoníacas, né, enfim, é, então, a gente já, né, a gente está indo e voltando na história, mas assim, estabelecendo como a música, né, através da ciência, a ciência hoje estuda e diz que a música realmente influencia as pessoas, e como antigamente já eles sabiam disso, Pitágoras sabia disso, e tinha regras matemáticas, vamos dizer assim, ah, você quer invocar tal deus, você usa tal, né, ou tal demônio, você usa tal, ou tal, se você não quer usar esses termos, ou tal, é, sensação, emoção, estado, né, um ambiente, você usa, né, tal, tal, é, cada uma dessas sete, desses sete modos, né, então como vibração é energia, né, e música, né, é vibração sonora, né, é energia, então ela influencia, né, quem ouve e evoca uma atmosfera, né, se a gente não quiser chamar outra coisa, evoca, produz um ambiente, né, então esses sete modos, eles estão, né, divididos, eu falei dos dois, né, o jônio e o eólio, né, mas você tem os maiores, né, que são o jônio, o lídio e o mixolídio, e você tem os modos menores, que é o dórico, o frígio, o eólio e o lócrio, tá, que esse é o lócrio, que tem o trítono, que é o, o lócrio é o mais macabro, vamos dizer assim, que era o tal da Diabolos em Música, né, a música proibida pela igreja, né, então, do modo maior, você tinha usado o jônio, e do modo menor, você tinha o eólio, tá, esses dois modos é o mais usado, os outros cinco, é, durante muito tempo, não foram usados, né, então vamos lá, enquanto o eólio, é o considerado, o mais harmônico, né, e que é o, como eu disse, o mais usado ao longo da história, inclusive, em, né, por compositores como o Bach, né, o lócrio, é o mais desarmônico, tá, é o que não era usado, que era banido, durante a Idade Média, né, e começou, né, teve um, um avivamento, um revivamento, foi trazido de volta, né, no século passado, e principalmente, nos anos 60 e 70, com o nascimento da música psicodélica, né, com grupos como o The Doors, enfim, e depois, o próprio heavy metal, né, assim, os Stones, usaram, né, se tem, a gente pode entrar, né, bem aí, os Beatles usaram, vários, vários modos dissonantes, né, então assim, pessoal, é, olha, eu vou pegar, vou fazer uma comparação entre dois livros, tá, então você tem a Bíblia, que diz assim, em Tessalonicenses 2,9, diz assim, a vida do inico, é pela atividade de Satanás, com todo o poder, e falsos sinais e prodígios, tá, então ele tá falando do anticristo, né, você pega a Bíblia satânica agora, né, do Anton Levei, que diz assim, abençoados são os destruidores da falsa esperança, pois eles são, pois eles são os verdadeiros messias, messias, na verdade, para ele, os messias são os, quem é contra Cristo, são os anticristos, né, malditos são os adoradores de Deus, pois eles serão ovelhas toscas, ovelhas, né, tosqueadas, peladas, né, eles vão ser, ovelhas que a gente vai pegar, e a gente vai arrancar o couro, né, enfim, então você tem essas duas comparações, né, agora é porque eu vou começar a entrar nessa questão, né, do mal, literalmente, então ao longo do tempo, né, Satanás, a figura de Satanás, o conceito do mal, né, principalmente na modernidade, ele começou cada vez mais, né, através desse, do desconstitucionismo cultural, né, do relativismo moral, né, começou a ser um conceito cada vez menos religioso, e cada vez mais um simples ponto de referência na cultura pop, né, ah, isso é mentira, isso é simplesmente uma questão que na cultura pop, tanto cinema, quanto literatura, quanto música, virou um estilo, né, virou, ah, eu gosto de heavy, eu, ah, não, né, eu vejo Sabrina, né, esse novo, que é totalmente demoníaco, então, ah, tem morte, tem degolação, tem, mas isso simplesmente é entretenimento, não, pessoal, não, né, então assim, desde o começo do século passado, né, essa estética, né, de morte, de sangue, né, de blasfêmia, né, de culto a Lúcifer, né, a gente tem música do Jay-Z, por exemplo, né, falando de Lúcifer, né, você tem o seriado Lúcifer, né, e a gente tá falando de música, que eu vou ter que ficar um pouco mais específico, mas só pra dar um panorama de como a cultura pop tem trivializado, banalizado isso, né, pessoal, então, é, então aos poucos, né, foi sendo introduzido no século XX, primeiro como uma arte subversiva, né, tanto nas artes plásticas, como na literatura, né, na música, né, no cinema, era o primeiro subversivo underground, e daí cada vez mais foi virando uma coisa mainstream, uma coisa pop, onde que todo mundo aceita, então, você tem, por exemplo, a Katy Perry, né, fazendo vídeo, toda de simbologia maçônica e egípcia, de magia, e que na própria letra de música fala, você quer brincar com mágica, daí tem uma voz grave que fala assim, there's no turning back, que fala assim, tipo, não tem volta, e ela já falou em entrevista, falou assim, ah, eu vendi minha alma pro diabo, né, então, é, e a gente vê que no nascimento da igreja satânica, né, que foi exatamente nessa época, nos anos 60, né, pelo Anton Levy, né, ele tava totalmente ligado com cinema, tem filmes, né, e com música também, né, e a gente vai agora entender, como essas figuras, como o Wollister Crowley, né, o Charles Manson, acabaram virando, né, até, por exemplo, Marilyn Manson, né, que o cara é abertamente satanista, né, ele pegou o nome da Marilyn Monroe e do Charles Manson, que é um assassino, um serial killer, né, que cometeu assassinato ritualístico, né, matou a Sharon Tate, mulher do Roman Polanski, que foi o diretor do Bebê de Rosemary, que é uma história de uma mulher mulher que dá a luz ao anticristo, né, através de um culto satânico, que era uma atriz. Vocês estão entendendo como as coisas, né, dão um volta e chegam no mesmo lugar? Então, assim, é, essa prática, né, do satanismo, né, enfim, com a Bíblia satânica, com Anton Levy, né, também não é nova, né, a gente pode trazer isso até a Idade Média, né, você já tinha, né, gente que usava, de uma forma escondida, porque a igreja proibia, né, o intervalo, esse intervalo, o trítono, né, que é a quinta diminuta, vamos dizer assim, que, né, como eu falei, é a música do diabo, o acorde do diabo, né, então você tem, por exemplo, a composição do Fausto, né, que eu já falei em outros vídeos, né, porque o Fausto é uma história importante, que o Goethe, que eu acabei de falar, escreveu, né, o Fausto, mas ele não é o primeiro cara que escreveu sobre o Fausto, né, você tem o Gonod que fez uma ópera, né, sobre o Fausto, né, que pessoal, eu, coloquei aqui, tá, isso aqui, pra vocês terem uma ideia, eu comecei a escrever em 2004, tá, então, eu pesquiso isso há bastante tempo, então, no Fausto, ele já colocou, né, alguma coisa relacionada, ao mal, porque você tem Mephistófeles, que basicamente é um diabo, que faz o pacto com o Fausto, que é um cientista, pra, esse cientista ter conhecimento, poder, entendeu, né, então, e, e eles fazem um pacto, né, que eu no vídeo falando bebendo sangue, eu falo bastante sobre isso, como tem a tal do pacto assinado com sangue, né, usando o sangue como tinta, né, enfim, agora você tem outros, outras figuras, como o Tartini, né, o Paganini, né, o famoso, violoncelista, né, não, violinista, desculpa, ele tocava violino, né, que diz que ele também, que todos esses, que o Paganini tinha feito o pacto com o diabo, também, pra o quê? Pra ser um virtuoso, pra tocar muito bem, né, você tinha o Stravinsky, o Liszt, né, Hermesberger, né, enfim, vários compositores, que compuseram, né, peças com associações, que remetiam a Lucifer, tá, é, quem não sabe, Mozart, foi um maçom, né, e, em várias óperas, né, em várias peças, composições musicais do, Mozart, são profundamente esotéricas, pessoal, tá, eu fui na casa dele em Viena, você pode ir em Viena, tem um museu, onde, isso é abertamente dito, inclusive, tem o avental maçônico dele lá, né, então, a flauta mágica, por exemplo, é extremamente esotérico e oculto, pessoal, tem gente que não ouve, não sabe o que tá ouvindo, mas ali tem todo um simbolismo, tem, tá codificado na música, tanto no tema, quanto na música em si, toda uma questão espiritual, tá, pessoal, então, enfim, né, só pra mais uma vez mostrar pra vocês como isso vem de tempo, de, né, muito tempo, é óbvio, né, se já nas cortes babilônicas, né, nas sumérias, nas egípcias, isso acontecia, né, no culto a Moloque, né, lembra que eu falei que quando eles iam sacrificar a criança, eles tocavam, né, né, tinham música alta, o que, pras pessoas não ouvirem o grito da criança quando tava sendo queimada, né, as pessoas exatamente cantavam o que? Pra, meio que superar o barulho da criança e, enfim, aquele, aquele grito pra eles, né, como geralmente o louvor é uma forma de adoração, de expressão pra, pra Deus, ou, ou pra quem, né, pro diabo no caso, ou pra entidade que seja, pra eles, aquele choro da morte da criança subia ao, a Moloque, né, subia ao Deus, era uma oferta, era um incenso, é sério o negócio, pessoal, é sério o negócio, né, então, mas olha só, então vamos ver, né, como, no século, até o século XX, você tinha, né, como eu disse, os valores tradicionais, a sociedade ainda estava estabelecida em valores, morais, né, isso, a moral cristã principalmente, né, se tinha uma sociedade forte com a família e tal, então, né, eu vou falando um pouco o que, primeiro você teve as guerras, né, pra quebrar tudo isso aí, pra deixar todo mundo traumatizado, e arrebentar com família, arrebentar, então, a primeira e a segunda guerra mundial, né, o plano exatamente foi esse, né, pra quebrar já a sociedade, né, fazer os homens irem pra guerra, as mulheres, mandar as mulheres trabalhar, isso nunca mais teve, e volta, enfim, quebrar a família, né, estabelecer, né, os regimes, né, principalmente o regime comunista e tal, mas, enfim, agora falando especificamente da música, né, a gente vê também como a música foi instrumento pra o que? Pra influenciar as massas, né, então, né, como eu disse, o blues, né, a gente, é o primeiro estilo, né, que foi nascido nos anos, no século XX, né, que você tem todo um folclore satânico, né, você tem muitas ligações satânicas, né, com o blues, né, e nenhum artista antes, né, personificou tanto essa mitologia quanto o guitarrista Robert Johnson, quem gosta de música, conhece um pouco, com certeza já ouviu falar o Robert Johnson, né, você tem um outro bluseiro, né, chamado Sonhaus, né, que era um colega, né, do Johnson, e que conta a história, né, isso é registrado, como, né, o Johnson, ele desapareceu, ele desapareceu por semanas, e quando ele voltava, a técnica dele tinha, assim, era uma coisa meio que milagrosa, era revolucionária, era coisa que ninguém tinha ouvido, o que ele conseguia, de repente, fazer de uma hora pra outra, né, então diz a lenda, né, que o Johnson, né, ele com o violão dele, né, ele foi pra encruzilhada entre as rodovias 49 e 61 no Mississippi, onde a meia-noite ele fez um pacto, né, com o diabo, né, em troca da alma dele, né, por quê? Por fama, sucesso, né, técnica, talento, e inclusive essa história, né, teve um filme, né, que foi feito, né, também que é o filme A Encruzilhada, né, com o Ralph Mack, né, que era o Karatekid, quem lembra, Wayne Malmsteen faz, se não me engano, faz o personagem do diabo, tem um duelo, né, no final, que é, pra quem gosta de música, é incrível, né, como eles tocam, mas só pra falar que, realmente, a cultura pop conhece essa história, não é nada, né, ele, o próprio Robert Johnson, ele escreveu, ele compôs uma música chamada Hellhound on My Trail, você pode traduzir como assim, o cachorro do inferno, tá no meu encalço, tá no meu rastro, né, e, é, toda essa história ficou ainda mais estranha, porque ele morreu misteriosamente, não se sabe se ele foi assassinado, aos 27 anos de idade, pessoal, então, muita gente, né, pelo fato, né, já tinha esse boato, depois ele escreveu uma música, meio que, confessional, dizendo que, né, que o cão do inferno tá atrás de mim, e ele acabou morrendo de uma forma estranha, aos 27 anos de idade, tem um outro filme, interessante, que aborda esses pactos, né, no mundo do blues, que é chamado Coração Satânico, tá, com o Robert De Niro, enfim, o Mickey Rourke, é um filme forte, mas é um filmaço, mas assim, você tem que ter esse estômago pra ver, né, mas é um, quem quiser, também é um outro filme interessante sobre essa, essa temática, né, então, mas aí que tá, olha só, do blues, pessoal, acabou nascendo o bluegrass, acabou nascendo o jazz, acabou nascendo o rock and roll, o rock and roll, é, é uma, é uma adaptação do blues, então, a gente vê que tem uma ligação, pessoal, e a gente vai ver que, também no rock, desde o comecinho, você já tinha, né, os primeiros roqueiros, falando sobre, o diabo na letra, né, falando, alguns que, de pacto, né, é, como, o Little Richard, né, você tinha o Jerry Lewis, né, você tem alguns roqueiros que já, né, muitos que foram criados em famílias, né, cristãs, em famílias tradicionais, né, como o próprio Elvis, né, e que, de repente, acabaram se perdendo, daí, tem histórias, né, eles acabaram entrando no mundo das drogas, e tal, e se viciando, enfim, algumas histórias bem trágicas e tristes, né, mas, sempre você teve essa ligação, né, do rock também, com, vamos dizer, com o mal, né, com o diabo, deixa eu ver aqui quanto tempo a gente está, é, não, a gente tem um tempinho, então, no meado dos anos 60, né, o rock and roll, aí sim, ele entra junto com essa fase social, que tem muita coisa junta, né, você tem o, lembra que eu já falei, o uso do LSD, foi introduzido na sociedade, através da CIA, tá, isso também está documentado, né, você tem essa, através das universidades, esse renascimento do ocultismo, tá, de livros, de magia, de bruxaria, então, acabou se criando todo um, um panorama, tá, pro movimento hippie, tá, pro, pro free love, enfim, e claro, né, que também, pra liberação sexual, e claro que você teve tudo isso, junto com a igreja satânica, né, então, o, o satanismo começou também a entrar, né, mais abertamente ainda, né, além do Anton Levy, mas também, principalmente pela influência do Aleister Crowley, olha lá, pessoal, não tem como falar da cultura no século passado sem falar do Aleister Crowley, né, que o que, que teve gente do, de bandas, pessoal, conhecidas, tá, que vocês conhecem, como, vamos lá, Rony Stone, como os Beatles, como o Pink Floyd, como o Led Zeppelin, que foram influenciados pela magia do Aleister Crowley, tá, por exemplo, o próprio Crowley, ele aparece na capa do, do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né, do, que, muitos, né, críticos de música dizem que é o principal, é a principal obra dos Beatles, é o álbum mais importante dos Beatles, né, tá ele lá, a foto dele tá lá, né, e eu vou falar, e depois eu vou entrar direitinho, né, contando um pouco mais da história, né, é, você tem, né, a música Sympathy, Sympathy for the Devil, do Rony Stones, né, você tem um disco deles, que é o, né, o Her Majesty, Satanic Majesty Request, né, enfim, então, né, o Mick Jagger, né, teve, teve, né, uma declaração dele que ele dizia assim, apenas me chame de Lucifer, né, você tem o Jimmy Page, do Led Zeppelin, né, que era um, um profundo seguidor do, do, do Crowley, né, ele chegou a comprar a casa do Crowley, que ficava onde? No Lago Ness, na Escócia, né, onde o tal do lendário monstro do Lago Ness, então, o Alistair Crowley tinha essa casa lá, um castelo, que ele fazia rituais de magia, inclusive magia sexual, e dizem até alguns que, sacrifício humano, e o, o Jimmy Page, quando ganhou dinheiro suficiente, comprou a casa do Alistair Crowley, você ia querer morar numa casa onde, né, um bruxo morava e fazia, né, imagina, o ambiente, né, enfim, mas ele, né, enfim, isso é, né, e também tem a história, né, do Led Zeppelin, enfim, ter, né, no Stereo to Heaven, quando você muda o disco, e isso é verdade, você pode ter, tem vídeos, inclusive no YouTube, que, que você ouve, né, que fala assim, é, aqui, aqui está o meu doce satã, né, ele, né, ele vai, ele vai dar aqueles, que com ele, né, o 666, meia, enfim, é, então, principalmente nos anos 80, nos Estados Unidos, você teve uma, uma revolução, vamos dizer assim, da igreja, que começou a ver como a música estava totalmente influenciada, e agora eu vou contar para vocês uma coisa particular minha, pessoal, em 86, tá, eu tinha 12 anos, é, eu, na época, estava metaleiro com 12 anos, né, eu estava ouvindo, eu lembro que nesse ano eu tinha pedido de aniversário, o disco Power Slave do Iron Maiden, tá, que é uma capa, né, do Ed como uma esfinge, Power Slave é basicamente o poder escravizador, né, é, e eu lembro que um sábado de manhã, pessoal, eu lá, né, vendo a TV, ainda não tinha TV a cabo, de repente na Gazeta estava passando um documentário, sobre, né, era um pastor americano falando como a música influenciava, como a, assim, essa questão do, né, da presença demoníaca e satânica na música, eu lembro, pessoal, que eu tinha 12 anos, eu vi aquilo e eu fiquei impressionado, sabe aqueles programas sábado de manhã que você está de bobeira, mas aquilo parecia primeiro tão pesado, e eu comecei a ver, pessoal, e ele mostrava banda por banda, que muitas vezes eu conhecia, Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne, é, é, Death Leopard, é, todas aquelas bandas do Hair Band, né, é, Motley Crue, Poison, enfim, e eu fiquei impressionado, o pessoal falei, caramba, olha, sabe, e eu parei de ouvir essas músicas, eu assim, continuava ouvindo Beatles, e continuava ouvindo, né, Pink Floyd, e tal, mas o Heavy Metal, especificamente, eu fiquei encanado, eu ia botar na época no meu, no minha vitrola, no meu toca-discos, e, e aquilo me incomodava, porque realmente, né, quem, quem já ouviu o Heavy Metal, aquilo evoca, né, toda uma energia, né, metálica, enfim, né, eu fui em show do metálico, tudo, enfim, aí, pessoal, olha só, três anos depois, com 15 anos, eu, né, do nada, eu acabei, é, me convertendo, né, quer dizer, Deus chegou até mim, né, através da minha, né, da minha mãe e tudo, e a minha família se converteu, mas olha só, então eu vejo que meio que já tinha uma preparação, né, Deus meio que tava me, me conduzindo, né, porque querendo ou não, nessa época, por exemplo, eu brigava muito, essa, essa música também já me deixava, muitas vezes eu ia pra, pra, pra aula, né, novinho, 12 anos, mas eu falava assim, sabe, com aquela, tipo, querendo arrumar uma briga, sabe, pra eu exercer o poder, exercer, sabe, pra eu me impor, é uma coisa puramente egóica, tá, quando você vai ler o, né, toda a filosofia atrás do satanismo, né, que a gente volta até Nietzsche, até mais atrás, né, que fala dessa will to power, né, a vontade do poder, o satanismo é isso, é exercer o poder, então, muitas vezes eu ia pra escola, assim, sabe, com essa, sem nada, ninguém tinha feito nada, mas eu tava querendo, você sabe, até me procurar confusão, sabe aquela coisa, sair de casa e procurar confusão, isso é o que, é basicamente uma possessão demoníaca, né, você tá influenciado, por uma, sabe, por uma energia maléfica, pessoal, né, isso não é brincadeira, isso é sério, tá, então, a gente tá com, é, a gente, vou terminar por aqui, a gente continua, né, na segunda que vem, isso vai ser uma série, né, que eu vou abarcar, né, até eu botei um chapéuzinho aqui, meio jazz, né, pra criar o clima musical, mas, é isso, pessoal, então, assim, lembrando, né, quem quiser, olha, os quadrinhos onde, eu falo, assim, cada um eu falo um pouco de tudo isso que eu falo no canal, tá, de uma forma muito legal, através de histórias, tá, então, quem quiser, é só entrar aí, né, na descrição, tá, eu mando autografado pra vocês, e, pessoal, vamos pra Israel, vai ser incrível, é, olha, eu fui, é uma das viagens que te muda, né, tem viagem que às vezes, ah, legal, você volta, você tá igual, não, essa viagem é, não tem como explicar, só lá pra você ver e, e, experienciar, tá, então, também vou deixar o link aí da Ômega Turismo, sabe, sem compromisso, entra lá, manda um e-mail, né, pergunta, vê as condições, de repente, sabe, tudo acontece pra você ir, né, em vez de, sabe, dar um tempo da Disney, dar um tempo de ir pra Nova York, ir pra Paris, faz uma viagem que, realmente, tem muita história, que, tem também diversão, vai ter compras, vai ter tudo, pessoal, comida boa, mas, tem muita história, tem muita, sabe, uma coisa especial ali, tá, então, é isso, pessoal, até quinta-feira, é, Deus abençoe vocês, e, a gente vai falando, ah, dá o link, né, pessoal, eu vou, eu esqueço de falar, falar isso, porque a minha intenção, não é essa, mas pra manter o canal, né, eu já falei que, né, tô meio que, acho que sinto um certo, enfim, não vou fazer acusações, mas, então, dá o link, se quiser, compartilha com as pessoas, tá bom, pra divulgar, porque eu acho que não estão, deixando aparecer muito, aí nas timelines, então, ajuda pra que as pessoas, vejam, né, e tenham essa informação, tá bom, então, é isso aí, pessoal, Deus abençoe, uma boa semana pra vocês, tchau.